Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h33 da manhã do dia 10 de junho de 2004, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha, lembrando, portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, na aba comunidade do YouTube e nos posts lá do Instagram. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada, negativo para o portfólio, volume baixo negociado. Acontecimentos, a gente tem Embraer com encomenda de uma companhia mexicana de 20 aeronaves E2, aquelas que a Azul está comprando em quantidade, por 750 milhões de dólares de backlog pela operação como um todo. Os Estados Unidos criando na sexta-feira 272 mil postos de trabalho, acima do esperado e o desemprego subindo para 4% descasado com a criação de postos de trabalho. A gente comentou isso aí alongadamente na sexta-feira e também no Compom da Tese, então não vejo necessidade de alongar aqui demais. A Braskem, basicamente ali a continuidade da manutenção do direcionamento de arrefecimento consistente da inflação de forma paulatina, sem tanta pressão ali do mercado de trabalho, como a gente vê ali, precisa de mais tempo para ter noção do reflexo desse descasamento entre desemprego e criação de postos de trabalho. A Braskem, dizendo desconhecer o convite ao Mantega para o Conselho de Administração, então aparentemente o Mantega tentando se colocar em uma posição que não é para ele. Haddad, com o estresse gerado por reunião fechada, com vazamento de informação na sexta-feira, ele fez uma reunião a portas fechadas, acabou vazando informação que diz ele foi um mal entendido, disse que era falso o que tinham dito, que tinha algum nível de perda de compromisso com controle de déficit fiscal e por aí vai. Eu não perco tempo com borbolinha ou fofoca, vejo como contraproducente é mais forma de alguns participantes de mercado de mexer ali com gado, com a massa de manobra para poder botar o preço mais para cima, mais para baixo de ativos do portfólio. O que tem relevância é o que efetivamente é feito e isso daí segue o alinhado com o que tem sido comentado aqui no canal. A Oncoclínicas com a primeira unidade de tratamento por franquia, algo observa na operação, dado que franquia você abre a gestão para terceiros, Oncologia não é algo como vender sanduíche, então é algo aí que pode vir a ter efeitos aí na operação se tiver algum nível de piora na qualidade do serviço prestado. Eletrobras vendendo termoelétrica para âmbar energia, que é da JF12 em mãos batista, por 4,7 bi. O que me chama a atenção aqui é justamente a Eletrobras fazendo movimento positivo de saída, de uso de combustível fóssil para geração de energia, o que é o caminho ali de ir na direção de sustentáveis. E se pergunta o porquê que a outra empresa teria interesse em botar 4,7 bi para várias e várias termoelétricas. E a gente tem aí uma sequência de jabutis, incluindo ali a privatização da Eletrobras, forçando a barra para viabilização de empresas termoelétricas, de indústria de geração termoelétrica, em lugares completamente fora da casinha, onde você teria que levar o gás para transmitir de volta energia. Me parece que essa dinâmica aí tem algum nível de participação na, aspas, oportunidade aqui que pode ter para a empresa da JF. Os irmãos batistas ali têm envolvimento com corrupção consistentemente documentado aí, no passado não tão distante. Então, assim, algo para se observar, a gente teve encontro aí do Wesley, se não me engano, um dos irmãos ali com o governo, com o executivo, com o Lula. Então, não sei, se me parece um pouco estranho, eu observaria. Não para quem é da Eletrobras, mas a questão como um todo ali não me parece a coisa mais idônea do mundo. Ativos que eu estou observando mais de perto, basicamente tudo, um portfólio dado ainda o pânico generalizado. E sexta-feira com o efeito ali de uma fala que talvez tenha vazado mais ou menos o que o Haddad quis dizer. Então, esse tipo de coisa não faz sentido tomar a decisão com base em boburinho e fofoca. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba, investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vai lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live hoje, das 8 às 10 da noite, aqui no canal, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão! Tchau, tchau!